Olá, neste encontro vamos falar de regência nominal. Antes de qualquer coisa, deve-se estabelecer um significado para a regência. É a relação entre uma palavra e as outras que se organizam a partir dela para construir sentidos dentro do texto. Vamos lá! A regência se estabelece em níveis diferentes na relação entre as palavras durante a construção dos sentidos do texto. Hoje veremos a regência nominal, que é aquela que se dá entre os nomes do texto, que também serão chamados aqui de termos regentes. São eles, os substantivos, os advérbios e os adjetivos. Há determinadas palavras que somente podem ser consideradas corretas se estiverem acompanhadas do uso da preposição, como é o caso de alguns substantivos, adjetivos, advérbios e verbos. Então, para que você compreenda melhor o que estamos dizendo, vamos a um exemplo. Repare que, se não houvesse um complemento depois da palavra capacidade, ficaria difícil saber para o que se tem essa característica tão positiva. O que liga a complementação à palavra capacidade são as preposições que exprimem diferentes coisas. Então, sabe-se que os termos regidos têm expressos pela preposição seus valores semânticos, ou seja, a preposição exprime a significação do termo regido na funcionalidade dos termos regentes. Vamos ver os exemplos a seguir. Aquele rapaz é muito preocupado com o quê? O que ocupa a sua preocupação? Bem, o conteúdo da preocupação do rapaz são os estudos. Dessa forma, percebe-se facilmente que a palavra responsável para que saibamos qual a preocupação do moço é a preposição com. Aqui, o termo regente é um adjetivo, preocupado. Na frase seguinte, Estudar com os amigos é muito mais proveitoso. A mesma preposição com exprime outra coisa. Ela nos conta que estudar na companhia dos amigos é muito melhor, preferível a estudar sozinho. O termo regente, nesse exemplo, foi um verbo, o estudar. Vejamos outros exemplos do valor semântico das preposições e das relações que esses termos regidos estabelecem com seus termos regentes. O conhecimento é a chave para quê? Qual a finalidade dele? Ele é a chave para o sucesso. Falamos sobre quem? Qual era o nosso assunto durante a apresentação do seminário? Era Machado de Assis. Falamos sobre Machado de Assis. O cachorro morreu por causa de quê? A causa da morte do animal foi qual? Ah, ele morreu de uma epidemia desconhecida. Note que os termos regentes foram conhecimento, um substantivo, depois falamos e, na outra frase, morreu. Ambos verbos já conjugados dentro de cada contexto. Essa questão do valor semântico das preposições não é estática. Vamos ver outros exemplos. Os objetos feitos com porcelana encontram-se expostos no evento. O garoto feriu-se com o objeto cortante. Nessas frases, temos preposições iguais com significados diferentes. O com, por exemplo, que na frase os objetos feitos com porcelana significa matéria com a qual os objetos são feitos. Na próxima enunciação, aponta com qual instrumento o garoto se feriu. Ele feriu-se com um objeto cortante. Veja outros. Estas constatações mais uma vez nos lembram o quanto é importante a escolha adequada das palavras que vão dar conta da nossa ideia quando vamos construir um texto. Até porque ainda temos uma observação muito importante a ser feita no próximo slide. As palavras se interrelacionam a fim de refinar o sentido daquilo que se pretende dizer. A trajetória percorrida foi de 30 minutos. A comunicação feita pela internet é muito dinâmica. Realizei a pesquisa conforme as fontes bibliográficas indicadas. Recebemos as visitas com imensa alegria. Somos contra as ideias daquele professor. Há termos regentes que têm possibilidade de diferentes significações ou só apresentam combinações com duas preposições diferentes, nem sempre com novos significados. É o caso do substantivo admiração. Quem tem admiração, tem admiração a alguém ou por alguém. Sua admiração ao chefe era grande. Sua admiração pelo chefe era grande. O mesmo com o substantivo Aversão da próxima frase. Quem apresenta a aversão, apresenta a aversão a alguém. Por alguém ou para enfrentar alguma situação. Tínhamos a aversão por mudanças. Tínhamos a aversão a mudanças. Ou tínhamos a aversão para mudanças. Na próxima frase, devoção também possui dupla regência. Quem possui devoção, também o substantivo, possui devoção a alguém. Para com alguém ou algo ou por esse algo ou pessoa. Nossa devoção ao trabalho nunca foi questionada. Nossa devoção para com o trabalho nunca foi questionada. Ou nossa devoção pelo trabalho nunca foi questionada. Nesse caso, todas as alternativas estariam corretas dentro da norma culta da língua portuguesa. Vamos aos exercícios. Pois chegou a hora de testarmos os nossos conhecimentos. Estou ávido a boas notícias. Notem que nós queremos a alternativa que não se adequa ao uso da preposição a. A alternativa a é a única em que não podemos utilizar a preposição a. Pois quem está ávido, como vimos, está ávido por alguma coisa. Então, nas próximas agendas, veremos a regência verbal. Até mais! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti